Para manter a qualidade das bebidas preparadas em sua máquina serve e aumentar a vida útil do equipamento, a 3 recomenda higienizar as peças da máquina frequentemente. Para isso, utilize apenas água corrente, se necessário, sabão neutro e esponja não abrasiva. Para secar, use um pano macio. Confira o passo a passo. Para começar, remova o reservatório de água e retire a tampa. Lave as duas partes. Depois de secas, tampe o reservatório, observe o local exato de encaixe e coloque a peça de volta na máquina. Em seguida, levante o bico distribuidor de bebida para retirar o compartimento de cápsulas usadas. E separe seus componentes. Agora, puxe o bico para baixo e desencaixe-o dessa forma. Lave todas as peças, a grade, o recipiente de recolhimento de gotas, o bico distribuidor de bebida e o compartimento de cápsulas usadas, com atenção especial aos cantos. Depois de secos, monte o compartimento de cápsulas usadas e encaixe-o na máquina. Na hora de recolocar o bico, atente-se para encaixar corretamente a mangueira de saída. Para limpar a superfície do aparelho e áreas internas, use apenas um pano macio umedecido. Não utilize jatos de água, palha de aço ou qualquer esponja abrasiva. E lembre-se, os componentes de plástico não podem ser lavados na máquina de lavar louça. Com alguns procedimentos simples de higienização, você aproveita ao máximo toda a praticidade e sabor dos produtos 3. Legenda Adriana Zanotto